Veja, eu comecei a radiestesia ainda na década de 80, mas alguns anos depois, ali no comecinho da década de 90, eu comecei a ter contato com outros radiestesistas, grupos de radiestesia, e aí comecei também a ser apresentada diversas novidades que as pessoas colocavam. Então, Sérgio, eu desenvolvi um aparelho, não sei o que, ele vai revolucionar tudo, você não vai precisar de mais nada. Ah, eu desenvolvi o gráfico X. Ah, esse pêndulo Y aqui, ele é o melhor de todos, ele resolve tudo. Desde o começo, eu fiquei muito com o pé atrás em relação a uma série de afirmações. Claro, óbvio que eu também caí numa armadilha, por assim dizer, ou outra. Muitas vezes, a pessoa que desenvolve alguma coisa, ela fica muito empolgada com aquilo que ela desenvolveu. E ela acaba caindo também num erro que eu vou falar daqui a pouco em relação a esses hábitos indesejáveis, mas a pessoa acaba caindo em alguns erros e ela acaba realmente sobrevalorizando muitas vezes aquilo. Dando a esse dispositivo, pêndulo gráfico, sistema, sistema de pesquisa, de tratamento, seja lá o que for, características que não são reais. Sem contar os casos onde você pode também ser preso aí de uma pessoa ou outra um pouco mais desonesta. Então a melhor coisa, quando nós somos apresentados aquelas grandes novidades que alguém desenvolveu, é a gente manter um pouquinho o pé atrás. E quanto mais essa novidade for revolucionária, melhor. Porque maior é a chance de estar tendo uma empolgação muito grande. Isso me lembra até uma vez uma coisa muito interessante. Numa conversa que eu tive com o Dr. Neuci da Cunha, Gonçalves, ele falou pra mim o seguinte, a gente estava falando sobre esse tema e ele falou o seguinte, Sérgio, sempre que alguém te apresentar uma novidade em radiestesia, e a pessoa contar sobre aquele dispositivo, aparelho, gráfico, sistema, tudo, você desconta pelo menos 20%. Se você não conhecer bem a pessoa, você já desconta uns 30%, tá? Porque existe muitas vezes realmente essa empolgação. Então eu sempre fui muito conservador, por assim dizer, em relação às novidades. Porque eu entendo que, vejam, quando a pessoa me apresenta algo muito novo, experiência em radiestesia não é tão fácil. Eu não posso pegar aquilo e sair aplicando, por exemplo, nos meus consulentes, eu não posso sair aplicando em outras pessoas. Muita gente fala assim pra mim, ah, primeiro eu vou aplicar em mim pra ver o resultado, resultado, tá ótimo, só que isso também pode ser um pouco limitado, se basear só numa coisa. Então, eu, por exemplo, eu tenho determinados parâmetros que eu vou seguindo. E isso muitas vezes não é fácil. Então, a primeira coisa, eu seleciono com cuidado até o que eu vou testar. E não se empolgar muito com essas novidades me ajudou muito.